Fala galera beleza? Então é o seguinte, comprei uma GoPro Hero 4 no AliExpress, não fui taxado, passou de 100 dólares e não fui taxado. Então é o seguinte, vamos fazer o unboxing dela, mostrar para vocês como ela é. Vem dentro de uma caixinha preta, inclusive bem embalada, protegida, toda segurança. Vamos ver aqui, espero que o ângulo tenha bom aí. Um zíper, bonitinho, espuminha, protegi a câmera. Vamos olhar o principal aqui, GoPro Hero 4, original, bem bonito, sem risco nenhum. Vamos ver aqui, fita 3M, colocando o capacete da moto, mais fita 3M, cartão SD, 32GB, bastante até, dava bastante coisa. Vamos ver o que tem aqui na caixinha. Pelo visto é uma bateria, uma bateria extra. O carregador dela, vou carregar duas baterias aqui, bem show. Vem o próprio cabo, né? Poder carregar isso aí. Não tem mais nada. E aqui, acho que é mais um cabo USB. Legal. Acho que não tem mais nada. bom, não vem muita coisa aqui na caixinha. Mas vem o básico, o principal. Vamos ver. GoPro Hero 4. Bem bonita. A própria case dela. Original também. Bem bonita. Só essa câmera aqui não tem o display aqui. A tela. Don't. Vamos ver aqui. Aqui deve ser onde colocou o cartão de memória. Exatamente. Cabo USB. Exatamente. Dá pra colocar o... Dá pra colocar o... Dá pra colocar o... Dá pra colocar o... O microfone. Bem completinho. E aqui deve ser o quê? Aqui vem a bateria dela. Essa é a bateria dela. Então vem duas baterias. Uma nela e uma extra. Bem legal. Vamos ligar ela. GoPro Hero 4. Sem cartão de memória. Dá. Então, é isso. GoPro Hero 4. Comprado no AliExpress. Sem muitos detalhes. Pelo menos vem o principal. Então, valeu galera. Obrigado.